Meu Jesus Maravilhoso Há um segredo no teu coração Ó, dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração E no meu Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça em Deus Não me imagino sem Jesus Sem teu cuidado constante Não me imagino sem teu amor Que é tão fortificante Mesmo que eu perca o meu chão Meu trabalho e o meu teto Que eu não perca o Deus bendito E nem seu filho ressurreto Ele nos amou primeiro com um amor inexplicável Receber tanto amor é totalmente incomparável Se as coisas não vão bem Se o medo bate a porta Eu tenho uma palavra que é de Deus e te conforta Em nenhum só momento Ele te deixa falando Seus ouvidos estão abertos E Ele enxuga todo o pranto Mesmo que ninguém se importe com sua dor e sofrimento Ele é o Deus que te consola Sua presença é alimento Tem ferida que não cicatriza Tem temores te assolando Fique calma irmã Teu socorro tá chegando Sua angústia aos pés da cruz É contemplada por Jesus E Ele te oferece misericórdia, graça e luz Aqui no Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para arregar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti Senhor Misericórdia, graça e luz Mano do céu, já passamos por tantas coisas aqui Eu e ela, vários truta Aquele lá e aquela ali E eu ouvia várias vozes Todas sempre ao mesmo tempo Eu vou levar a sua vida titio Pra que que cê tá vivendo? Não era mesmo aquele lá de cima Que te ajudava Em pastos verdes verdejantes Que ele te colocava Cê se encontra em prostrado Sem ninguém pra recorrer Olhando pra todos os lados Não tendo pra onde correr Eu te avisei que era melhor Você deixar tudo pra trás E curtir a sua vida tru Nos braços de satanás Não importa como eu estou Pois fiel Deus sempre é Os olhos do grande mestre estão em mim Eu tenho fé Levanta sua cabeça tru Vai supera os traumas Cristo está à porta batendo Abra pra ele camarada Sua angústia aos pés da cruz É contemplada por Jesus E ele te oferece misericórdia Graça e luz Meu grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descança no teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Afinal Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Alcançará de ti, Senhor